Ora, 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 que visita inesperada. É, nós viemos cumprimentá-la agora que se apossou da fábrica de chocolates, desta casa e de todos os bens da viúvinha. É, com exceção da parte que coube a minha filha Olga. É, e do meu sobrinho Sebastião, meu sobrinho adorado. Mas a parte principal ficou com você, não é, Jezebel? Hum, sim. A parte principal, sim, ficou comigo. E nada poderá ser feito, nenhuma decisão poderá ser tomada sem a minha autorização. Permitir que a Olga e o Sebastião fizessem parte da diretoria, fizessem algumas retiradas, retiradas, porém, quem manda na fábrica sou eu. Estou muito feliz. Nós estamos felizes, muito felizes. E estão felizes por quê? Ora, Jezebel. É, bom, nós sempre planejamos tudo juntos, não é? E eu tenho certeza que você vai contribuir para a minha campanha eleitoral. Ah, tem mesmo certeza, senhor prefeito. Não, mas é claro, claro, claro que sim. Jezebel, nós quase nos casamos. Nós só não nos casamos por uma fatalidade do destino. E eu conto também com sua boa vontade para retirar o depósito de lixo do lado dos meus terrenos. E creio também que vai voltar a depositar no meu banco. Com licença, dona Jezebel. Devo servir um café para as visitas? Não, Inácia. Não é necessário gastar pó de café com esses senhores. Porque... Porque estes senhores já estão de saída. Saindo daqui, agora. Pensam que eu esqueci? Quando eu estava na rua da amargura. Todos me deram as costas. E... Que espécie a situação. Os senhores têm que me ajudar a sair dessa situação. Não, não. O rio em que me encontro neste momento. Até que eu consiga colocar as mãos na vaga de chocolates. Preciso da ajuda dos senhores. Senhor Conde... Que tal o emprego aqui no seu banco? Para você me dar um desfalque? Senhor prefeito... E que tal o cargo na prefeita? Minha mulher me mata. Senhor delegado... Você não tem a menor focação para carceria, Jezebel. E senhores, nós dissemos... Um por todos e todos por um. Eu acho que você ainda não percebeu, Jezebel, que você é carta-fora do Maral. Não me ajudaram quando eu precisei. Pois agora eu vou me vingar. Oh, Jezebel. Mas e o nosso velho lema? Um por todos? E todos por um. Pois agora será... Um por um. Se pensam... Que me ajudaram no tribunal. E que por isso... Irão tirar alguma vantagem. Saibam, senhores, que agora... É que vou sapatear em cima de cada... Portanto... Fora! Jezebel... O nosso velho relacionamento... Confesse... Você ainda sente alguma coisa. Por mim, não é? Ah, eu sinto sim, senhor prefeito. Eu sinto raiva... Por todas as faturas que me mandou. Eu sinto raiva... Porque até o vestido de noiva o senhor cobrou. Pois saibam... Não vão tirar nenhuma vantagem sobre mim. Nunca! Fora! Fora daqui! Fora! Fora daqui! Fora! 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 Fora!